Castão, olha a fase do Guilhermão, do, do, do... Pô, tá, tem um clear. Vamos lá. Vamos ver. Tá. Uxi. Sumiu, né? Sumiu. Vamos lá. Sumiu não. Bom, vamos dar a rede de Tartover. Tá bom. Vamos lá. Se não for rápido o suficiente, dá ruim. Tá, tem que pular alto aqui. Tá bom. Beleza. Marinho, você tá de sacanagem, né, Marinho? Ok. Hum, soca da nada! Ih, ih. Calma. Caralho, o peixe... O peixe entrou no balãozinho. Dona o seu aquele balãozinho. Tindom. Soca da nada! A pressa, neguinho, ela não falha. A pressa não falha. Tem uma coisa nessa vida que não falha, é a pressa. Na moral. Eita, que fim de quebra. Ainda colocou uma gotinha ali, cara. Quase que eu tomei. Ah, e agora? E agora? Ô, 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 Gabriel, o que que deu errado aqui? O que que deu errado aqui, Gabriel? Fala comigo. Guilherme. Guilherme, não é Gabriel, não. Guilherme, não é Gabriel, não é Gabriel, não é Gabriel, não é Gabriel. Ué, mas isso não é muito prático, isso aqui não me parece muito prático, mas vamos tentar. Putz. Merda. Encostou uma vez, morri. É desse nível o bagulho. Ah, já sei o que eu tenho que fazer, na real. Ah, morri aqui de burro. Mas eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que pular e... Ah, tá bom. Já sei, hein, se liga. Eu acho que eu tenho que pular. Vamos ver. Soca, miséria, soca. Passa foguinho. Ah, mas isso aqui também não tá com a Hadouken. Ah, porque ele não solta a Hadouken. O que eu tenho que fazer, então? Não sei mesmo. Ixi. Acho que eu vou levar aquele casco ali. Vamos ver se dá certo. Inclusive, talvez seja para levar aquele casco ali, hein. Vamos ver. Tindom. Puta vida, hein. Controle 10. Controle 10. Que merda. Mas que merda, não é mesmo? Todo dia tem uma merda. Eita. Para! Pare! Tá bom, vou dar um pulo, voltar e vou dar outro pulo. Porque afinal, a pressa, amiguinho, a pressa não falha. É, não é muito fácil isso não, hein, Guilhermão? É, Guilherme? Acho que é Guilherme, né? Acho que é Guilherme. Gabriel. Gabriel? Não sei. Puta vida, não sei por que... Ah, lé, 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 lé. Ih, rapaz, foi na rota. Foi na rota do sol. Fudeu. Volta aqui, amiguinho. Não vai prestar de novo. Parece que eu tô no loop imortal aqui, né? Dá pra achar de novo e eu vou perder. Se ele... Não, agora vai dar. Fudeu. Na real, dá pra eu matar e ficar abaixado ali, né? Dá! Não, mas aí vai dar ruim, porque eu... Pipi, 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 pipi. Difícil, hein? Cara, isso aqui é que me fode, cara. Calma aí. Vamos tentar ser mais rápido, então. Pronto, pronto, resolvido. Eita! Fui agarrado ali por um... Por um momento. Acho que é isso, hein? Será que é isso? Calma aí. Eu não quero morrer. HA! Você viu isso? O que é isso? Ah, você... Of... 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 Nossa! Cara, olha só, quando eu quero fazer a praga do Shell Jump eu não consigo, agora quando eu não quero ele faz automático. Eu tô rindo, mas é porque com vontade de me morrer. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é mais forte. Eu... Não volta, não, 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 nossa senhora! Não volta, não volta, não, nossa senhora! Não, vai embora, filha da... Aí, desse aqui eu posso dizer com tranquilidade, o criador dessa fase aqui é um arregaçado, com tranquilidade. Quem tá rindo aí, mané? O pai foi comprar cigarro! Tchau! 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 Por que esse bicho escroto não morre no spin? Só eu Ah não Encostou morreu Não, Mário Puta que pariu, cara Não era bem isso que eu planejava Caralho, tá vendo? Por que que ele não entra na porra do buraquinho? Definição de criador arrombado Calma aí Amém Cara, teve porra Não acredito, não acredito Aroááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ah, não, puta que o pariu, cara. Ah, não, puta que o pariu. Caralho, isso aqui, porra, vai se fuder, cara. Ah, não, puta que o pariu. Vai tomar no cu, porra. Ah, não, puta que o pariu. Ah, não, puta que o pariu.